Bom dia. Eu quero saudar os senadores presentes aqui na pessoa do senador Assis Gurgax, que preside esta reunião. Quero prestar também aqui as minhas homenagens à senadora Ana Amélia, presidente dessa comissão. Agradecer o convite, dizer da minha satisfação pessoal de estar aqui. Eu estive há poucos dias também na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados e é com muita alegria que compareço hoje para prestar as informações devidas e ter uma relação de diálogo, de troca de informações, de ideias com os senadores que aqui representam os estados, as unidades federadas do nosso país. Embora eu tenha feito uma trajetória política mais vinculada às questões urbanas, comecei com um vereador em Belo Horizonte, fui o relator da lei orgânica do município, depois prefeito de Belo Horizonte, eu quero dizer também aqui que tem origens profundas no meio rural. Eu sou filho de fazendeiro, fui praticamente criado numa fazenda próxima a Bocaiúva, minha cidade natal, onde passei a minha infância, a minha juventude. Tenho então uma ligação profunda com os problemas rurais e quando a presidenta Dilma nos convidou para assumirmos o Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu recebi o convite como uma convocação para prestar serviços ao nosso país, numa área que tem muito a ver com a minha história, com a minha formação e com os nossos compromissos em relação ao Brasil. Eu vou fazer uma apresentação sucinta, tentando ser o mais breve, para termos um tempo maior, não é, senador presidente, para a nossa conversa posteriormente. Um breve histórico do Ministério do Desenvolvimento Agrário foi criado em 1982, o Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários. Em 1985, foi criado, houve uma modificação para o Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário. Ele foi extinto em 1989, foi incorporado em 1990 ao então Ministério da Agricultura. Em 1996, foi criado o Ministério Extraordinário de Política Fundiária e, em 1999, o Ministério Extraordinário de Política Fundiária foi transformado no Ministério da Política Fundiária e Agricultura Familiar. E desde 2000, nós temos então o nosso Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quero também aqui fazer um breve relato do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, agora sob a presidência da nossa companheira Maria Lúcia Falcão. E nós estamos buscando e certamente vamos conseguir, inclusive com o apoio aqui desta Casa, do Congresso Nacional, uma integração cada vez maior entre o Ministério e o INCRA para alcançarmos os nossos objetivos. O INCRA iniciou a sua trajetória histórica em 1964, com a edição do Estatuto da Terra e a criação do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, o antigo Ibra, e do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, o INDA, que substituíram a Superintendência de Reforma Agrária, a antiga SUPRA, anterior a 31 de março de 1º de abril de 1964. Em 1966, houve a instituição do 1º Plano Nacional de Reforma Agrária. Em 1970, a criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que, portanto, é anterior ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, resultando da fusão do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária com o Instituto de Desenvolvimento Agrário. Nós tivemos, em 1985, a instituição do novo Plano de Reforma Agrária. O INCRA foi extinto em 1987, integrado ao Ministério da Agricultura, mas voltou, foi novamente criado, ou recriado, em 1989. Nós temos alguns dados sobre a agricultura familiar e sobre o mundo rural brasileiro. Nós temos aproximadamente 30 milhões, para ser mais exato, segundo o censo de 2010, 29 milhões e 800 mil pessoas que vivem no Brasil, no meio rural, representando 15,6% da população brasileira, sendo que, desse total, 47,4% são mulheres e 26% jovens, de 15 a 29 anos. Na verdade, aqui nós estamos trabalhando agora, no Ministério, numa ação integrada com o INCRA e com a Secretaria de Desenvolvimento Territorial. Nós estamos buscando um novo conceito de ruralidades. E trago aqui um dado que eu considero muito importante. Nós temos no Brasil mais de 3 mil municípios, para ser exato, 3.914 municípios, com menos de 20 mil habitantes. Com raríssimas exceções de pequenos municípios que se organizam em torno de uma indústria, a grande maioria desses municípios, quase a totalidade, são municípios rurais. Nesses municípios moram trabalhadores, trabalhadoras, agricultoras, agricultores familiares, pequenos e médios produtores rurais. O comércio que se organiza ali é um comércio em função das demandas da população rural. Então, nós estamos trabalhando a perspectiva de integrar esses municípios num novo conceito territorial de ruralidades, para que nós possamos trabalhar benefícios para essas comunidades, integrando esses municípios. É impossível, por mais que nós queiramos, nós não vamos levar uma escola, uma unidade de saúde, para cada agricultor familiar, até mesmo para os assentamentos, quando são assentamentos menores. Então, nós temos que pensar nesses municípios como pontos também de convergência da população rural e pontos de serviços relacionados com a educação, com a saúde, com a cultura, mercados para que esses agricultores familiares possam vender os seus produtos, integração com a vida urbana, o que ela tem de melhor, espaço para atividades esportivas, atividades lúdicas, espaços de convivência. Esse é um dado interessante. Nesses municípios, com menos de 20 mil habitantes, vivem mais de 32 milhões de pessoas, sendo que 19 milhões moram nas sedes desses pequenos municípios e mais de 13 milhões moram na área rural ou em pequenos distritos. Então, se nós acolhermos mais a população desses municípios, e a população, nós teremos em torno de 50 milhões, aproximadamente 50 milhões de brasileiras e brasileiros vivendo na área rural ou diretamente vinculados à atividade rural, à atividade agrícola. Aqui eu vou fornecer aos senhores senadores e senadoras e demais pessoas que aqui nos honram com a sua presença. Comecei aqui um pouco abruptamente, esqueci de fazer as saudações também aos integrantes da nossa equipe, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, aos nossos secretários, integrantes da nossa equipe aqui presentes também, demais pessoas que aqui nos honram, servidores do Senado Federal. A agricultura familiar no Brasil, como nós já vimos então, responde por 74% de um total de 16 milhões e 500 mil postos de trabalhos rurais e geram 33%, segundo também os dados de 2010, e geram 33% do valor bruto da produção agropecuária. Aqui nós temos alguns dados relacionados com a produção da agricultura familiar, produção muito expressiva de alimentos que compõem a mesa, que compõem a segurança alimentar da população brasileira. 80% da produção de mandioca, aproximadamente 70% da produção de feijão, também na mesma faixa a produção de hortaliças, mais de 50% da produção de suínos, de leite e de aves. Aqui é importante lembrar, um dado importante que nós não podemos perder de vista, nem ouvidar na memória, que o Brasil no ano passado, em 2014, saiu do mapa da fome. A FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, retirou o Brasil do mapa da fome, reconhecendo o êxito das políticas de combate à fome, de segurança alimentar e nutricional, que foram implantadas, além de outras políticas sociais, que também convergem para a segurança alimentar, o combate à pobreza, à miséria, que foram implantadas no Brasil nos últimos anos. Aqui tem alguns dados que mostram a expressão da agricultura familiar no Brasil. Segundo os dados aqui do Censo Agropecuário de 2006, a área rural, o rural brasileiro, tem quase 5 milhões e 200 mil estabelecimentos produtores, propriedades rurais. Desse total de 5 milhões e 200 mil, 84%, 4 milhões e 400 mil propriedades são de agricultura familiar. Agora, esse total de 84% de 84%, 4 milhões e 400 mil, de um total de 5 milhões e 200 mil, ocupa uma área correspondente a 24% dos estabelecimentos rurais. Se nós ampliarmos um pouco mais e formos indo além da agricultura familiar e pegando pequenos produtores que não estão exatamente ligados a produção de agricultura familiar, esse total chega a 90% dos estabelecimentos rurais, ocupando uma área de 29%. Agora, o dado aí é que o restante, aproximadamente, portanto, 70% estão nas mãos das maiores propriedades. Se nós excluirmos os médios produtores, em torno de 27%, nós teremos 3% de todos os estabelecimentos pertencendo a grandes produtores. 3% detém 48% da área dos estabelecimentos rurais privados no Brasil. Isso aqui são alguns dados também que eu posso... Aqui vou entrar agora nos dados do Pronaf, que eu sei que é um tema que está presente hoje, por conta aí do Plano Safra. Com relação ao Plano Safra, no próximo dia 15 de junho, agora, a presidenta Dilma Rousseff vai apresentar os dados do Plano Safra. Nós estamos ainda em uma fase de encaminhamentos e acertos com as áreas da fazenda, planejamento do nosso governo, acertando também alguns encaminhamentos jurídicos, técnicos, que nós mencionaremos hoje aqui, para que a presidenta possa anunciar. O que ela já anunciou, mais recentemente, no encontro com entidades representativas da agricultura familiar, é que não haverá retrocesso em relação aos anos anteriores, especialmente no que diz respeito aos valores. Nós tivemos no Pronaf, nos últimos anos, uma evolução muito significativa. O Pronaf, como nós vimos, é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. na safra do período 2002-2003, nós tivemos investimentos na faixa de R$ 2,3 bilhões. Em 2014-2015, fechando agora no mês de junho, julho, nós tivemos R$ 24,1 bilhões. Então, em pouco mais de, em um período pouco superior a 10 anos, em 11, 12 anos, nós saímos de R$ 2,3 bilhões para R$ 24,1 bilhões. Aqui também nós temos alguns dados com relação aos assentamentos. A soma da área de todos os assentamentos do Brasil é superior a R$ 88 milhões de hectares, o que equivale a cerca de 10% do território nacional e um quarto apenas da área de todos os estabelecimentos agropecuários, pela razão que nós mencionamos anteriormente. Agora eu vou falar um pouco aqui, já caminhando para a parte final da nossa exposição, sobre os objetivos estratégicos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, em sintonia com o outros ministérios, dentro das diretrizes do governo da Presidenta Dilma, quais são os nossos objetivos, os nossos compromissos estratégicos. Eu prefiro falar objetivos, prioridades, compromisso nosso de realizar, mas é claro que vai depender também de parcerias, da participação dos governos estaduais, dos governos municipais, participação da sociedade, das entidades e movimentos ligados à luta pela reforma agrária e pelo desenvolvimento da agricultura familiar. O Brasil é um país muito grande, nós vimos aqui a questão da regularização fundiária, então nós temos que tomar esforço para alcançar esses objetivos que são realmente... Saudar aqui o meu amigo, o senador Paulo, aqui presente, presença aqui, honra aqui muito, bem, já não estava presente, porque nós fizemos aqui as saudações aos demais senadores. A nossa primeira prioridade, onde nós estamos colocando todo o nosso empenho, é trabalharmos a perspectiva de assentarmos com dignidade todas as famílias e pessoas que estão hoje acampadas no Brasil. Sabemos que é um objetivo ousado, por isso mesmo eu disse aqui que precisamos construir e estamos trabalhando nesse sentido boas e saudáveis parcerias com os entes federados, com outros ministérios, com a sociedade civil, mas nós temos um desejo profundo no coração. Até o final de 2018, até o final do governo da presidenta Dilma, nós não temos mais nenhuma pessoa, especialmente nenhuma criança na lona. Esse é o nosso grande desejo, objetivo, e estamos trabalhando nesse sentido, levantando todos os acampamentos no Brasil. Nós já temos uma ação integrada com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que tem um grande acúmulo na parte de cadastramento, por conta dos programas sociais, do Bolsa Família. 60 mil pessoas já estão devidamente cadastradas nesses acampamentos. Nós vamos cadastrar os demais para identificar bem as pessoas, saber quem é a faixa etária, gênero, nível de escolaridade, aptidão para atividade agrícola. E o segundo ponto, desdobrando esse, é nós trabalharmos a perspectiva de transformarmos todos os espaços da reforma da agricultura familiar em espaços produtivos, visando especialmente a produção de alimentos saudáveis, que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas, que contribuam efetivamente para a soberania alimentar do nosso país e para a segurança alimentar e nutricional do nosso povo, mas que sejam também ao mesmo tempo, além de espaços autossuficientes, produtivos, que sejam também espaços de vida. Daí a importância do conceito que eu mencionei anteriormente, das ruralidades. Nós trabalharmos, senador Assir, na perspectiva de levarmos as políticas públicas para os espaços da agricultura familiar, especialmente para os assentamentos. E também outros espaços ligados, por exemplo, agricultores vinculados ao crédito fundiário, com políticas públicas relacionadas com a educação, Pronaf, voltado para a agricultura, a escola família agrícola, atividades culturais, atividades esportivas, saúde, saneamento básico, infraestrutura, estradas vicinais para ligar as comunidades rurais, os espaços da agricultura familiar com as cidades próximas. Aqui entra uma questão muito importante para nós também, que é nós mantermos no campo a nossa infância e a nossa juventude rurais. Aí é fundamental essas atividades. A inclusão digital, nós estamos tendo também entendimentos com o Ministério das Comunicações, com governos estaduais, para levarmos também a internet, os mais modernos meios de comunicação, as modernas tecnologias, também para o acesso a essa juventude, desenvolvendo atividades tecnológicas, culturais, esportivas, educacionais, que possam permanecer. Entre essas prioridades também estão aqui, não vou me alongar muito, nós temos um esforço para ampliar, estamos trabalhando nesse sentido, ampliar o valor do financiamento, o valor do perfil de renda dos beneficiários do crédito fundiário, de R$ 15 mil para R$ 100 mil e o patrimônio de R$ 30 mil para R$ 200 mil. Nós entendemos que os beneficiários hoje do crédito fundiário, os que estão sendo beneficiados, eles não podem receber crédito, eles devem receber apoio. Quem tem uma renda de até R$ 15 mil e quem tem um patrimônio de até R$ 30 mil no meio rural, nós temos que ampliar para garantir, inclusive, que as pessoas possam efetivamente cumprir os seus compromissos no que diz respeito a esses financiamentos. Estamos também priorizando aqui a questão da regularização fundiária, que já foi mencionado aqui, a Amazônia é legal. Nós temos no Ministério uma secretaria, a Serfal, que é voltada exclusivamente para a regularização fundiária na Amazônia. O nosso companheiro secretário, inclusive o Sérgio está aqui presente, ao lado de outros secretários. E nós também estamos trabalhando muito com a nossa ouvidoria, no sentido de nós levarmos políticas que promovam a paz no campo. Nós temos hoje um quadro de violência em algumas regiões do Brasil, relacionado com os conflitos fundiários, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através da nossa ouvidoria, integrando com o INCRA, com outros ministérios do nosso governo, Ministério da Justiça, com os órgãos públicos, com o Poder Judiciário, Ministério Público. Nós queremos também viabilizar ações políticas que promovam a paz e que cada vez mais reduzam os espaços de violência e de morte no campo dos nossos conflitos agrários, que os conflitos sejam processados pacificamente, democraticamente, pelas vias legais. Nós estamos também trabalhando no sentido de acertarmos algumas questões jurídicas. Além do crédito do Pronaf, que nós estamos trabalhando nessa questão de manter o montante do crédito e manter as taxas de juros negativas, nós estamos também numa ação integrada, isso é importante registrar, numa ação integrada com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o MAPA, nós estamos viabilizando o SUASA, que diz respeito à regulamentação sanitária específica para a agroindústria familiar. Esse é um grande... nós estamos trabalhando também no sentido de valorizar a agricultura familiar agregando valor, estimulando o cooperativismo, a agroindústria, a agroecologia, para que os produtores possam realmente desenvolver as suas potencialidades do ponto de vista financeiro, tecnológico e do ponto de vista pessoal também, familiar, comunitário. E o SUASA é exatamente isso. É possibilitar que a agroindústria, os agricultores que agreguem valor aos seus produtos, possam vendê-los fora do município. Muitas vezes o município, por lei municipal, autoriza a venda local. Mas isso não possibilita que o agricultor familiar venda o seu produto em outros municípios, em outros estados ou regiões do Brasil. Recentemente, a presidenta Dilma, numa sessão no Palácio, com a presença da ministra Cátia Abreu, com a nossa presença, a presença também da ministra Tereza Campello, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, nós formalizamos essa cooperação, que brevemente estará funcionando, possibilitando, então, que os agricultores vendam os seus produtos, é claro, com as cautelas necessárias, do ponto de vista da higiene, dos critérios de sanidade, etc. Depois, nós estamos trabalhando também na perspectiva de colocar em funcionamento o novo seguro da agricultura familiar, que dará mais garantia ao agricultor contra fatores climáticos, por exemplo, que venham assentar a sua produção. No garantia safra, vinculado também ao plano safra, nós estamos trabalhando, a presidenta deve anunciar no próximo dia 15, a expansão do programa para outras regiões do país, em especial municípios da região norte, exatamente na área onde está o maior desafio da questão da regularização fundiária. Um outro aspecto importante também é que nós estamos expandindo as ofertas de ATER, que diz respeito à extensão rural, assistência técnica e extensão rural, com foco na juventude. Tivemos recentemente um evento aqui em Brasília, com a presença da presidenta Dilma, com a juventude rural, quando a presidência anunciou recursos de formação de extensão rural voltados especialmente para a produção da juventude, e também na perspectiva da expansão da produção agroecológica, e também na assistência para o cadastro ambiental rural, o CAR, que nós estamos também implementando numa ação integrada com o Ministério do Meio Ambiente. E, nessa perspectiva, nós estamos construindo também, a presidenta Dilma deverá anunciar brevemente, a decisão final será da presidenta, mas nós estamos encaminhando todos os documentos necessários, do ponto de vista jurídico, a questão dos regimentos internos, gestão administrativa, os nomes, para nós constituirmos a ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que vai dar, seguramente, a assistência técnica e a extensão uma nova dimensão no Brasil, integrando com a ação das EMATERs nos Estados e com outros órgãos de assistência técnica à agricultura, especialmente à agricultura familiar. Como eu disse, há um esforço nosso. Nós temos no Brasil, é importante lembrar, uma agricultura familiar diferenciada. Eu tenho visitado, por exemplo, assentamentos, espaços de agricultura familiar em algumas regiões do Brasil, que são experiências consolidadas, exitosas, esplêndidas. Eu estive agora, por exemplo, domingo e segunda-feira em assentamentos em Santa Catarina, estive com a presidenta Dilma no Rio Grande do Sul e Eldorado do Sul, onde a agricultura familiar produz produz arroz a mais alta qualidade, beneficia o arroz, industrializa. Então, nós temos experiências e espaços muito consolidados. E temos espaços da agricultura familiar com maiores dificuldades, por razões várias, no semiárido do Nordeste do Brasil, no Norte, aí ainda questões de acesso a mercados, questões tecnológicas. Então, nós vamos trabalhar, quero enfatizar isso, esses três níveis. Primeiro, estimular o cooperativismo. Está muito claro que a agricultura familiar precisa agregar valor, unir esforços, maximizar os recursos, criar sinergias e vinculando ao cooperativismo a agroecologia, que além da questão ambiental, da questão da saúde, promover a vida, tem também um espaço comercial. Agrega valor para os agricultores familiares, porque os produtos agroecológicos, os produtos preservados de agrotóxicos, etc., eles têm um valor maior no mercado. E, vinculado também à agroecologia, como eu disse, nós estimularmos a semente, estimularmos a agroindústria. E também, um tema caro à presidenta, que deve ser também anunciado, a questão das compras públicas. Nós temos hoje uma legislação que vincula que 30% da merenda escolar deve vir por força de lei da agricultura familiar. Nós estamos trabalhando a perspectiva de ampliar essas compras públicas para outras esferas da administração pública, setor de saúde, hospitais, forças armadas, polícias, enfim, outros setores, presídios, enfim, no sentido de estimular que outros órgãos públicos, entidades, instituições privilegiem também a compra da agricultura familiar. Eu já mencionei aqui, nós trabalhamos também no Ministério, com as chamadas populações tradicionais, populações e comunidades tradicionais. Não é uma ação específica nossa, em alguns casos, mas interage com outros ministérios. Mas há uma incidência também na questão dos quilombolas, das comunidades indígenas, dos extrativistas, populações ribeirinhas. Nós estamos muito preocupados também, priorizando, além da juventude, a questão das mulheres. Esse é um outro desafio que nós estamos trabalhando com muita seriedade. O crédito exclui muito ainda as mulheres, é muito voltado para os homens, e nós queremos que as mulheres também se tornem pessoas ativas nesse contexto, que elas possam também obter o crédito, a igualdade de direitos, de oportunidades em relação aos homens. Como as mulheres têm também a questão da família, nós estamos pensando também, e isso é um tema também caro à presidenta Dilma, já falamos sobre isso, chamados quintais produtivos, onde a mulher possa ter atividades próximas à casa, produção de alimentos para o consumo familiar, que também é importante, de qualidade. E há também um empenho nosso, e vamos continuar a ampliar o programa Minha Casa Minha Vida Rural, tanto no setor de construção como no setor de reforma de construções já existentes. E agora, no final, já falamos, eu quero insistir um pouco na questão territorial. Nós consideramos essa questão do território muito importante como um fator de desenvolvimento, como espaço onde se encontram as políticas públicas, espaço de convergência das políticas públicas. Nós sabemos hoje que nenhuma política pública, por mais importante que ela seja, a educação, por exemplo, que é fundamental, que é exemplar, porque a educação, ao mesmo tempo que é um direito da pessoa, da criança, do jovem, do ser humano, é um direito da família, é também um bem público, um bem coletivo. É um fator fundamental para o desenvolvimento político, econômico, social do país, é um fator de expansão das possibilidades individuais e coletivas. Mas mesmo a educação não se viabiliza sozinha, porque uma criança na escola não aprende a ter saúde. A criança não tem saúde se não tiver comida em casa, o direito humano à alimentação adequada, se não tiver água potável, saneamento básico, moradia e assim por diante. E a questão, então, do território possibilita o encontro dessas diferentes ações e dessas diferentes políticas públicas. Nós estamos também agora empenhados em fortalecer o nosso Ministério, atualizá-lo, dar-lhe uma estrutura para que ele possa implementar efetivamente, em sintonia com outros ministérios, em parcerias com outros órgãos públicos, entes federados, com organizações da sociedade civil, que ele possa efetivamente cumprir as suas altas finalidades. E, por último, nós estamos colocando, senhores senadores, demais pessoas aqui presentes, nós estamos propondo um tema, uma discussão no Brasil. O nome que nós estamos dando originalmente, mas sujeito a críticas, questionamentos, é nós fazermos uma conferência da terra no Brasil. E, nesta conferência, nós discutimos as questões ligadas à terra, inclusive e, sobretudo, a questão da água. Que terra? Que solo? Que Brasil? Lembrando o hino nacional brasileiro, dos filhos deste solo, és mãe gentil? Que solo nós queremos deixar para as meninas e os meninos de amanhã? Para as gerações futuras? Como conciliar a produção agrícola, fundamental para o desenvolvimento do nosso país e para a segurança alimentar do nosso povo? Como conciliar a produção eficaz de alimentos de qualidade, saudáveis, com a preservação ambiental, com a preservação dos nossos recursos naturais? Como conciliar a função social da terra com a propriedade privada da terra, seja a agricultura familiar, seja os pequenos e médios e grandes produtores rurais? Como esse é um tema que está muito colocado hoje para nós. Eu tenho colocado onde nós estamos presentes, junto às entidades, movimentos sociais. Eu tenho levantado essa possibilidade de nós promovermos, a partir dos municípios, a partir das universidades, das igrejas, dos movimentos sociais, crescendo depois para os estados, para as diferentes regiões do Brasil, até chegarmos aqui em Brasília, numa grande conferência nacional sobre a questão da terra. Era isso para iniciar a nossa conversa, que eu tinha a dizer. Eu quero saudar aqui, além do senador Assir, vice-presidente da comissão que hoje nos preside, eu quero saudar aqui também a presença dos senadores Wellington Fagundes, Paul Demir Moca, Paulo Rocha, o senador Donizete Nogueira, que esteve aqui conosco e saiu, e também o senador Douglas Sintra. Agradeço com coração aquecido aqui a presença de todos. E agora eu me coloco à disposição para ouvi-los e nós estabelecemos, então, aquilo que o saudoso educador brasileiro Paulo Freire colocava como sendo o momento maior das relações humanas, o momento do diálogo, superando o momento do monólogo.